Como que você pode fazer o processo pra estar ativando o toque da tela aqui no seu Galaxy Tab A7 Lite? Vamos lá. Primeiramente, pra estar ativando o toque da tela, você vai acessar aqui as suas configurações. Acessando as suas configurações, você vai estar descendo, certo? Até o finalzinho, onde você vai encontrar a opção de sobre o tablet. Você clica nessa opção e vem em informações do software. Clicando em informação do software, você clica em número de compilação várias vezes, até pedir aí a sua senha. Colocando a sua senha, vamos digitar aqui a senha. A gente aperta, não precisa apertar e confirmar, apareceu o modo desenvolvedor foi ativado. Aparecendo isso, você pode descer um pouquinho, vai aparecer aqui embaixo o modo desenvolvedor. Agora, vamos procurar pela opção que fala sobre mostrar toques, tá? Pode ir descendo aí, que ele costuma aparecer mais aqui pra baixo. Mostrar toques, mostrar o feedback visual para toques. Se você ativar essa função. E agora, você pode ver que onde eu toco na tela, aparece uma bolinhazinha que vai me seguindo. Dependendo de onde eu toque na tela. Então, é essa função que a gente estava querendo ativar, tá bom? Então, é isso o vídeo, eu vou estar deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra estar dando aquela vídeo aqui no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e tchau. Tchau.